A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Eu nem olhei o talão Conforme me foi devolvido pelo senhor Depois de liberado o corpo Eu trouxe pra casa e joguei dentro daquela gaveta Junto com a carteira e as chaves Pode me dizer de onde são estas chaves, dona Lídia? Bem, esta aqui é a de casa Esta é do carro E esta outra A senhora sabe me dizer? De onde é esta chave? Bem, eu... Eu não estou bem certa Mas eu acho que deve ser Do apartamento de Marcos Em Copacabana Sim, sim O tal apartamento de Copacabana Fruto da chantagem exercida Sobre o doutor Fontoura, né? É, deve ser isso mesmo A senhora conhece aquele apartamento, dona Lídia? Estive lá uma vez Antes de me casar Fui em companhia de Marcos Mas não sabia a origem do imóvel E depois de seu marido morto A senhora não voltou mais ao apartamento? Sabendo a história de como Marcos conseguiu o apartamento Eu não me senti à vontade para... Ah, o senhor compreende Tá bom A senhora se importaria que eu fosse àquele apartamento dar uma olhada? Não, absolutamente Pode levar a chave Muito obrigado Hoje mesmo eu devolverei esta chave Não, não tem pressa Eu não pretendo voltar àquele apartamento nunca mais Mas agora ele é oficialmente seu Sim, eu sei disso Mas depois eu vou pensar no destino que darei Marcos ia vender Mas não teve tempo Ele não teve tempo para muita coisa É verdade Seu marido não teve tempo para muita coisa Bem, dona Lídia, eu lhe agradeço por tudo Já viu o que queria Vou passar pelo apartamento de Copacabana E depois lhe trago a chave Bom dia, dona Lídia Passe bem, delegado As coisas de Marcos Até hoje eu não tinha mexido em nada O que haverá naquelas gavetas? Que papéis serão aqueles que o delegado andou lendo? Eu acho que vou dar uma arrumação em tudo E dar para alguém as roupas de Marcos Olá, João Paulo Como vai, delegado? Mais ou menos Está muito ocupado agora? Não, por quê? Gostaria de me fazer companhia? Fazer companhia? Em quê? Dona Lídia me entregou a chave de um apartamento Que Marcos tinha em Copacabana Vou para lá agora mesmo E como você é da família Eu gostaria que me acompanhasse O apartamento está fechado desde a morte de Marcos Vou sim O senhor está de carro, não é? Estou Ótimo Eu pego carona e peço ao Wilson para lavar o meu Espera um momentinho só Eu já volto Tudo bem É... Não é mal, rapaz No entanto, talvez esteja envolvido De algum modo nos crimes O namoro com Raquel não é nada bom Pronto, delegado Com as suas horas Vamos? Então vamos Meu carro está lá fora Se quiser eu posso mandar trazê-lo de volta Não, não vai ser preciso Eu quero mesmo fazer umas compras Eu volto de ônibus Tá bom Então vamos O delegado levou João Paulo com ele O que estará à venda, hein? Eu vou perguntar a Raquel Talvez ela saiba de alguma coisa Onde terão ido aqueles dois? O que é? O delegado levou João Paulo? Isso levou para onde? Para a delegacia? Ah, eu não sei não, Raquel Eu só sei que os dois saíram juntos No carro do delegado que estava lá fora João Paulo saiu sem me dizer nada Talvez Dona Leocádia saiba de onde eles foram Mas não me dirá com certeza E se você perguntasse a Dona Lídia Mesmo que ela não saiba Poderá perguntar à tia E a ela Dona Leocádia falará Boa ideia Eu vou lá em cima no quarto de Lídia Assim que souber de alguma coisa Desço para lhe contar Fique por aqui mesmo Mas não se esqueça de mim não, tá? Eu estou curioso Aquele delegado não tem nada de tolo Se levou João Paulo com ele Foi com alguma intenção Logo ficaremos sabendo de alguma coisa Se Lídia souber Eu não demoro Será que ela não sabe mesmo de nada? Ou será que está escondendo o jogo? É esse o apartamento Eu estive aqui uma vez faz muito tempo Marcos ainda não estava casado com Lídia Bom, vamos abrir a janela para entrar sol e claridade Está tudo muito escuro aqui Ah, sim, é outra coisa Um apartamento pequeno É um cômodo só com banheiro e kitnet Mas é bem montado É, armários embutidos Uma cama espaçosa e cômoda Voltronas Hum, um bar bem guarnecido Uma boa variedade de bebidas É Várias qualidades de uísque importado Bons vinhos Várias outras bebidas E copos de cristal Creio que tudo isso pertenceu ao velho Fontoura Eu tenho certeza que sim Mas vamos ver o que encontramos nos armários Ah, sim Pode ir abrindo tudo É, vou abrir aqui Vamos, vamos lá É Malas Malas e mais malas É, parece que Marcos pretendia viajar As roupas não estão no armário e sim nas malas Espere O que temos aqui? Passaporte visado Passagem de avião para a Europa Dia 15 de... Mas essa passagem era para um dia depois do assassinato de Marcos As malas, o passaporte Ele intencionava viajar? Não que eu soubesse Marcos estava recém-casado e não creio que Lídia tivesse a intenção de viajar Mas é claro que ele não ia viajar com a mulher Aqui só temos o passaporte de Marcos e uma passagem tirada em nome dele Ah, está tudo muito claro Marcos ia viajar para a Europa sozinho Sozinho? Mas como? Assim de repente, sem avisar nada? Parece até que ia empreender uma fuga Aqui temos um envelope grande e recheado Vejamos Ah, mas são dólares, delegado Sim Aí deve ter uma verdadeira fortuna em dólares De onde Marcos tirou todo esse dinheiro? É o que pretendo descobrir, João Duvido que Dona Lídia soubesse da existência destes dólares todos Aqui temos um talão de cheques Conta conjunta nos nomes de Marcos Frederico Olivais E Lídia Caldeira Nunes Olivais A conta dos dois Na véspera de morrer, Marcos fez uma imensa retirada Quase tudo quanto existia na conta corrente Deixou apenas 12 milhões de cruzeiros Tirou mais de 80 milhões Ele ia fugir, delegado Deve ter trocado o dinheiro em dólares Marcos ia fugir e roubou o dinheiro de Lídia Canalha! Mas uma coisa é... é muito estranha O que, delegado? Será que até hoje Dona Lídia não deu por falta do dinheiro? Talvez não Lídia tem conta em vários bancos Mas, Fere, por mais rica que uma pessoa seja Sempre há de dar pela falta de 80 e tantos milhões de cruzeiros É, isso deve ter uma explicação Preciso encontrar essa explicação Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar E então? Lídia não sabe de nada Foi perguntar a Dona Leocade e a velha ficou espantada Está lá em cima, fazendo as piores suposições possíveis Disse para dar a notícia a você Vamos ter tempestade Ué, tempestade por quê? Você já imaginou? A Dona Leocade não vai se dar por satisfeita enquanto não tirar tudo a limpo O filhinho querido saiu sem dizer onde ia E logo na companhia de um delegado de polícia Ah, vai ter temporal Raquel! Ô, Raquel! Ah, você está aí? As suas ordens, Dona Leocade E você? O que faz aqui dentro? Vem falar com Raquel Com Dona Raquel, faça o favor Dona Raquel Ela é secretária de Lídia e não mais uma serviçal qualquer Eu não me incomodo, Dona Leocade Mas é sempre bom a gente fazer-se respeitar Mesmo vocês sendo conhecidos de outros tempos Agora a situação é outra Você já disse a Raquel o que tinha a dizer? Já, sim, senhora Pois então pode retirar-se Olha aqui, dona Com licença Sujeitinho mal criado Você viu como bateu com a porta? Parece um cavalo de uma estrebaria Por minha vontade... O que a senhora quer comigo, Dona Leocade? Se não é nada importante, eu vou ao quarto de Lídia Ah, eu estou vindo de lá A Lídia me disse que o delegado levou meu filho É mesmo verdade? Eu não vi os dois saírem Foi o Wilson quem me contou João Paulo saiu com o delegado Foram no carro da polícia Mas essa... Pra meu filho não levar o carro dele Só pode ser por um motivo Foi levado preso Preso, Dona Leocade? Mas preso por quê? Aí eu sei Veja pra mim o número do telefone do Dr. Ismael Eu vou falar com ele agora mesmo Ele tem que ir tirar João Paulo da cadeia Da cadeia? Mas não sabemos se João Paulo foi mesmo preso, Dona Leocade Claro que sabemos Veja o número do telefone do Dr. Ismael Que desaforo Virar uma casa de família, prender um inocente O número do telefone do Dr. Ismael, criatura Não fique aí parada me olhando como se eu fosse um marciano ou coisa parecida, vai? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha, mas eu ainda acho que... O que você acha não me importa Liga pra lá agora mesmo Eu quero falar com o Dr. Ismael Tá chamando Tomara que a Cris está firme e esteja no escritório Ah, escritório do Dr. Ismael É da casa de Dona Lídia Caldeira Nunes Olivais Sei Sei Tá, obrigada Eu ligo mais tarde Não está, não é? Foi ao fórum Foi ao fórum Meu filho preso e o advogado de Lídia Que ganha uma fortuna pra cuidar dos interesses da família Foi ao fórum Ih, tá chegando um carro, quem sabe, hein? Deve ser o delegado Vamos ver, vamos ver É, é o delegado, sim Aí lá está João Paulo saltando do carro Ô, João Paulo, meu filho O que vai que eles fizeram com você, meu filho? Calma, calma, Dona Leucádea está bem Boa tarde, Dona Leucádea Mas soube que acusação o senhor prende, meu filho? Mas, nenhuma Mas, então o senhor prende uma pessoa sem motivos? Mas eu não fui preso, mamãe Não Eu soube que o delegado levou você Ah, é que eu pedi a seu filho que me acompanhasse até o apartamento de Marcos Aquele apartamento? Apartamento de Marcos? Sim É, Marcos tinha um apartamento em Copacabana, mamãe Lídia deu a chave ao delegado e ele me pediu que eu acompanhasse na vistoria E essa tal vistoria resultou em alguma coisa? Resultou, sim, senhora Ah, resultou em quê? Bem, por enquanto eu não posso revelar o que descobri Antes preciso trocar duas palavrinhas com Dona Lídia Ela está? Lídia está lá em cima Eu vou chamá-la Pois não Se ela quiser eu subo, viu? Você sabe o que foi que o delegado descobriu, João Paulo? Sei É, e então? Mas o delegado me pediu que eu não contasse pra ninguém Você vem comigo, João Paulo? Vou sim, delegado Com licença, mamãe Escuta, ô João Paulo Vem cá, menino Vem cá Agora não posso, mamãe Depois a gente conversa Mas essa Até meu filho está macumunado com a polícia e me esconde os fatos Mas isso não tem cabimento Desaforo Mas eu vou subir e vou... Dona Leocádia Ah, é você? Que faz escondido atrás desses arbustos aí? Não, mas eu não estava escondido Como não estava escondido? Deve ter ouvido toda a nossa conversa Eu ouvi sim E não fiquei sabendo nada demais Hum, esse aí é o lugar preferido de Saulo Porque daí pode ver tudo sem ser visto Você agora pegou a mania do meu cunhado, foi? Que mania? Mania de espionar os outros Eu acho melhor que vai cuidar da sua vida Os carros estão lavados? Está tudo como manda o figurino Pois vá pra seu quarto e não se meta no que não é da sua conta Velha idiota Eu não sou seu criado não, sua bruxa É... O delegado saiu com o João Paulo O delegado voltou com o João Paulo e foi conversar com Dona Lídia Aqui tem coisa, eu preciso descobrir o que é É, com a polícia não se pode facilitar Será que o delegado descobriu alguma coisa? E o que terá sido? Ah não, eu preciso saber Eu preciso descobrir Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Rádio Nacional A Rádio Nacional Amém.